O Brasil é campeão mundial de cesárea, nós somos o maior país do mundo em número de cesáreas e em contrapartida a gente não consegue ter um número, uma redução da mortalidade materna com essa intervenção. Já há mais de 10 anos a redução da mortalidade materna acontece, mas há passos muito lentos e o número de cesáreas só aumenta. Logo a gente pode dizer que o número de cesáreas não está relacionado à redução da mortalidade e morbidade materna e neonatal. A cesárea no Brasil também tem provocado o nascimento de recém-nascidos prematuramente quando a gente faz cesáreas eletivas, que teoricamente seriam partos já no nono mês de gravidez que as crianças não mais seriam, que os recém-nascidos não seriam prematuros, mas ainda são por essa agenda eletiva. O maior número de cesáreas no Brasil acontece na rede privada, mas no sul também a gente tem um indicador acima do esperado no mundo. E como o maior índice de cesárea no Brasil é na rede privada, a gente precisava intervir nisso dentro de um pacote maior. O Ministério da Saúde já desejava oferecer para mulheres e crianças uma atenção obstétrica melhor, mais qualificada e que possa colaborar na mortalidade materna e morbidade. Então, reduzir a cesárea é essencial.